Tem uma ali, bonitinha. Aí eu aperto com a botão. Ronaldo, essa é criança, Ronaldo! A mina é criança! Aí essa daqui serve. Meu Deus! Como assim serve, porra? Será? Essa é de maior. A mina é criança, porra. Você tá maluco? Quer tomar um sorvete comigo, gato? Dá um beijo nela, quadrado. Qual é, Luan? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é?